Olá, de volta com o seu programa Comunidade Urgente, aqui através da sua TV Alternativa, canal dezenove ponto um, filiada TV Meio. Pra você que está interagindo junto com a gente, nosso muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência, tá bom? E pra você que ainda não participou do nosso programa, o número está aqui abaixo, é o 981-65-5127. É o número mais fácil do Brasil, onde você participa, interage aqui junto com a gente, tá? Quer acionar a nossa equipe de reportagens? O número está aqui abaixo. Quer mandar a sua sugestão de pauta? Quer mandar a sua crítica? O número também está aqui abaixo, tá? Quer participar, quer interagir ao vivo com o programa Comunidade Urgente? O número é o 981-65-5127. Olha, planos de saúde cancelam tratamentos de pessoas vulneráveis. Denúncias estão sendo feitas por participantes dos planos de saúde. As empresas que vendem planos e seguros de saúde têm cancelado unilateralmente os planos coletivos por adesão de pessoas vulneráveis, o que causa a suspensão de tratamentos contínuos como o de pessoas dentro do espectro autista? O meu filho, ele tem, é um adolescente, ele tem crises, às vezes, e que ele tem episódios de auto-heterogressividade e que estavam controlados há um tempo, imediatamente, quando o plano foi cancelado, eu tive que interromper várias terapias dele, porque a gente não tinha condição de manter na totalidade, algumas a gente conseguiu, e, assim, alguns dias depois, né, desse cancelamento, ele teve uma crise grave, quem conhece aqui Brasília, né, sabe, no meio do eixo, do eixão ali, e, assim, por muito pouco, por muito pouco, não aconteceu algo pior. Imagina uma família tendo um filho com deficiência e receber, olha, daqui a 30 dias, a terapia que seu filho, filha está realizando vai ser cancelada, né, alterada, né, sem alternativas, e, então, isso é algo impensável para a saúde no nosso país. Os participantes da audiência denunciaram outras estratégias que estão sendo adotadas pelas empresas, como o descredenciamento de hospitais e clínicas. A portabilidade de uma empresa para outra também é muito dificultada. O processo, ele é, eu posso dizer, assim, praticamente inviável de ser realizado e de ser completado. O plano de saúde imediatamente informa, não fazemos portabilidade, quem faz portabilidade é a administradora que é intermediária nesse processo. Aí eu vou, ligo na administradora, a administradora fala, não fazemos portabilidade, portabilidade é cliente direto com o plano. E aí fica esse jogo, pra lá e pra cá. Além dos cancelamentos, que agora eles estão mascarando como descredenciamento. Aí eu não posso cancelar? Beleza, então eu vou tirar tudo que você tem de local pra fazer tratamento e vou te deixar praticamente sem local, ou seja, procure, porque a nova resolução, inclusive, diz que as operadoras podem realizar o descredenciamento e que se o cliente não estiver satisfeito, eles dão a oportunidade de fazer uma portabilidade sem carência. Quer dizer, até nessa hora eu me pergunto, pra que contrato, né? Outro problema apontado é a substituição dos planos de saúde por planos segmentados, conhecidos também como cartões de saúde, que não trazem cobertura para problemas maiores, como, por exemplo, os que necessitam de internação hospitalar. nós temos os contratos de saúde que não são planos de saúde propriamente dito, feito por alguns prestadores, que não são os planos de saúde, mas alguns prestadores, algumas clínicas, que garantem um atendimento mínimo. Você chega lá, você tem direito a uma consulta, você tem direito a um tratamento, exame, mas você não tem direito à internação, você não tem direito a nada. E aí os planos de saúde viram que isso dava um lucro, um retorno alto. Por quê? Muitas pessoas querem ter uma garantia de ter acesso à saúde, mas não têm condições de pagar um plano de saúde propriamente dito. Os planos começaram a vender a ideia de que eles estavam caros por conta de nós que usamos mais os planos de saúde. Então, é como se eles pagassem pela nossa necessidade. Tentamos jogar a população brasileira contra nós e fazer com que a entrada desses planos segmentados fosse muito mais palatável no mercado. Os fatos estão sendo levantados, vão ser mandados por inscrito para a INS e a INS vai ser convidada para vir ao Senado para explicar todas essas situações para a população. que coisa, não? No momento que os pacientes mais precisam acontece isso, não é incrível? O cara passa a vida dele inteira pagando planos de saúde e no momento que a doença chega, no momento que ele mais precisa para utilizar, o plano vai lá e diz que não, não pode utilizar. É lamentável, né? Mas o Senado Federal vai abrir aí uma audiência pública, vai chamar os responsáveis pelos planos de saúde e vão conversar com eles para saber o que de fato está acontecendo. Porque se o cidadão paga o plano de saúde é porque na certa ele precisa. e no momento de vulnerabilidade ele não está sendo atendido, aí tem que chamar atenção e tem que acionar a justiça mesmo. Porque é muito complicado uma situação dessa, meu amigo. Portanto, parabéns aí, tá? Ao Senado e que chame mesmo para uma audiência pública esses prestadores de serviço e que o paciente não seja lesado por conta disso. Olha, CCJ aprova aumento da pena para furto de cabos de energia. Atualmente o furto é punido com reclusão de um a quatro anos. O projeto da senadora Leila Barros prevê o aumento da pena em um terço ou até o dobro em caso de material necessário a serviços públicos como os cabos de energia e de internet. De acordo com dados da Senadora Pública citados pela senadora do projeto, em dois mil e vinte e um, o furto dos cabos prejudicou seis milhões de brasileiros que tiveram serviços interrompidos. Nesse sentido, em fevereiro deste ano, as estações do metrô do Distrito Federal ficaram fechadas por oito horas em decorrência do furto de cabos de energia e rompimento de cabos de fibra óptica. Um problema que afetou 135 mil usuários do serviço de transporte. Acredito eu que todos os governadores tinham que criar uma delegacia especializada de furtos de água, de energia e de serviços públicos. Especializada. Coisa que os governadores não se atentam a isso. Até porque isso é caso de polícia. Se você sabe que uma pessoa tá furtando energia ou tá furtando água ou fez alguma coisa, ela tem que ser chamada pela polícia pra depor, abrir o inquérito e essa pessoa tem que ser responsabilidade criminalmente. Sabemos que quem compra um intrujão sucateiro, mas esse intrujão, ele não guarda esse cobre, metal nobre em casa. Ele vende pra quem vai vender, pra quem produz o fio e que vai voltar pra empreita de telecomunicações. A rastreabilidade é que tem que ser feita. Aumentar a pena não resolve. E esse tipo de furto cresce, né, a cada dia em todo o Brasil, principalmente no estado do Maranhão, também há registro de vários furtos de cabo de energia e de telefonia, tá? Por isso, essas leis aí estão sendo implantadas, são leis mais severas pra punir esses que andam por aí roubando cabo de fiação, subindo em porte. Já existe caso de pessoas que acabou aí morrendo quando foi furtar cabo de energia elétrica. Portanto, é muito importante, tá? Que essas leis venham verdadeiramente pra punir esses caras que prejudicam aí a vida de muita gente. Olha a cratera na IMIAR 204, ameaça tráfego na região metropolitana de São Luiz. Tu zé, né? Eu ouvi, pô, mas o programa dele é diferente, né, pô? Podia botar. Mas tu pode colocar. Conheço. Só coloca, pô. Tu corta a parte e coloca. Deixa eu finalizar logo. Uma situação alarmante está se desenvolvendo na IMIAR 204, uma das principais vias estaduais que liga a região metropolitana de São Luiz. Nas últimas semanas, moradores e motoristas têm observado a formação de uma cratera às margens da rodovia, próxima ao rio São João. A cratera, que começou como uma pequena erosão, tem crescido rapidamente devido à falta de manutenção. Com a proximidade com o rio São João, agrava ainda mais a situação, já que o solo saturado pelas águas pluviais e fluviais aceleram ainda mais o processo de erosão. Motoristas que utilizam a IMIAR 204 diariamente para se deslocar entre os municípios da região metropolitana, como Paço do Lumiar e São José de Ribamar, relatam que a cratera está se aproximando perigosamente da pista de enrolamento. Isso representa um grande risco para a segurança, podendo levar a acidentes graves, se medidas preventivas não forem tomadas imediatamente. Muito bem, situação bastante complicada está acontecendo a IMIAR 204, tá? Portanto, a gente espera verdadeiramente que é de responsabilidade do governo do estado, que envie uma equipe para poder resolver esse problema, tá? Por aqui a gente termina mais um programa Comunidade Urgente, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua preferência. Um forte abraço, fique com Deus!